O programa Volver hoje participa aqui da Profitex e eu estou aqui com duas egressas da universidade que hoje são professoras e trazem seu aluno ao evento. Muito bem, gostaria que você dissesse seu nome, professora do quê? Qual é o curso também que foi formada? Isso, meu nome é Rosane Gavioli Grassi, eu atualmente estou na escola Erick Veríssimo, sou coordenadora pedagógica lá e estudei durante muito tempo aqui na universidade. Na verdade eu fiz o curso de ciências biológicas primeiramente e concomitante até eu fiz o curso de agronomia. Ótimo, e você? Eu sou a Alganara Jomco Marquioro, estudei aqui na universidade em 1979, portanto faz 31 anos que eu sou formada, sou professora de literatura na escola Erick Veríssimo e me sinto muito orgulhosa de estar aqui hoje com meus alunos. Que ótimo, eu gostaria de saber assim das duas, a motivação em retornar e trazer os alunos e se vocês vislumbram esses alunos estudando na UFSM como vocês anteriormente estudaram. Com certeza, o que a gente mais quer é que eles também aproveitem, eu acho que a fase mais importante da vida da gente é o período em que a gente estuda e principalmente na Universidade Federal e certamente nossos alunos têm capacidade para isso e a gente fica torcendo, por isso que a gente traz, isso é realmente, isso é a motivação para eles, né? Eles não conhecem, eles não têm condições por eles só de virem aqui e de conhecerem. Então, eu acho que assim, a Profitex, a Feira das Profissões, tudo que a universidade propicia para os nossos alunos é muito importante. Ótimo. Olga, como é que está sendo essa oportunidade de retornar hoje com a Profitex? Bom, eu acho maravilhoso que o nosso aluno tem a oportunidade de ver vários cursos, inclusive nós, a nossa escola tem assim um ótimo aproveitamento no vestibular, temos vários alunos que entram pelo PES, entram pelo Enem e hoje mesmo nós tivemos, assim, a surpresa de alunos que estavam em dúvida quanto aos cursos que iriam fazer. Na apresentação dos cursos da Profitex, eles já saíram entusiasmados, já mais ou menos tendo uma noção do que é que eles querem para fazer o vestibular. Interessante. E esse retorno aqui com os alunos, você rememorou alguns momentos que tu passaste na universidade? Como é que é essa lembrança da época universitária? Com certeza. Eu acho assim, ó, que quem não passar pela universidade perde uma etapa da vida, pula uma etapa. Porque a universidade é muito bom, a gente faz várias amizades, é uma passagem maravilhosa que a gente tem na vida e uma lição para a gente aprender, né? Então, assim, eu incentivo muito meus alunos a fazerem um curso que vale a pena. Ótimo. Professora, também a tua passagem pela universidade, se tu contasse dos dois cursos, quais são as principais lembranças que hoje tu carrega da vida universitária? Eu acho que esse lado, realmente esse lado emocional, as amizades, é uma coisa, assim, importantíssima. Porque realmente elas ficam, a gente continua fazendo encontros, né? E é uma coisa que vai ficar para o resto da vida. Além do conhecimento, né? Que a gente leva daqui, que querendo, a gente aproveita muito, né? E é isso que a gente quer que os alunos, né? Se envolvam com isso também. Que eles venham para a universidade, que eles se interessem por isso. Porque muitas vezes eles fazem a escola, nós somos de escola estadual, né? E eles bloqueiam ali, naquele momento, terminou o terceiro ano, eles acham que eles têm que sair para trabalhar, né? Porque tem que ajudar a família e tudo mais. E a gente quer mudar isso neles, quer que eles continuem, quer que eles cresçam, que eles evoluam, que eles tenham, que eles levem coisas maiores para a vida deles, né? Está ótimo. A gente agradece a participação de vocês aqui no programa Volver. Agora a gente acabou de entrevistar as duas professoras da escola estadual, Érico Veríssimo. Retornamos aqui para conversar com mais uma professora que terá seus alunos na Profitex. Muito bem, bom dia. Gostaria de saber o teu nome e qual é a tua formação aqui pela universidade. Meu nome é Ione, sou professora de ciências biológicas, né? Sou formada aqui na universidade. Atualmente faço especialização na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Hoje estou aqui com meus alunos, né? Dou aula em Toropi, no município de Toropi, 60 quilômetros daqui de Santa Maria. E a nossa expectativa sempre é das melhores, né? Todo ano a gente traz os alunos para cá, né? Para vivenciarem aquilo que foi nossa experiência, né? E como é que está sendo essa oportunidade de retornar à universidade com os teus alunos, para que eles conheçam a instituição e também conheçam os cursos que oferecem? Sempre é das melhores, né? Porque a universidade sempre nos amparou da melhor forma possível, né? Nos deu uma formação até para que nós chegássemos às salas de aula, né? E isso nós fizemos hoje, trazendo os nossos alunos para mostrar, né? E para apresentar tudo isso que a gente já vivenciou. O que é que tu tens para nos contar, assim, de que tu vivenciaste na universidade? O que é que tu te recordas, assim, dessa época? A universidade para mim foi uma das melhores fases da minha vida, né? Eu acho que quando tu sai da sala de aula, tu sonha... Tu tem aquele teu sonho vivenciado é aqui dentro, né? Eu sempre gostei da... Sempre tive o sonho de ser professora de biologia, né? E aqui sempre fui bem acolhida. E hoje faço especialização fora porque ganhei a bolsa. Mas, voltando para cá, encontrei professores, né? E antigos alunos que hoje fazem o curso. Então, para mim sempre é muito legal, sabe? Retornar e vivenciar tudo isso. Bate a saudade da época universitária? Bate. Muito, muito. E isso eu estava comentando com eles, né? Que aqui é tudo de bom. É aqui que tu sonha e tu tem aquele amparo dos professores, né? Para seguir em frente e futuramente, né? Colocar o teu sonho em... Colocar isso na prática. Ótimo, professor Ione. A gente agradece a tua participação aqui com o programa Volver. Muito obrigada.